Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Gente, hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês É um vídeo de desenha e fala Pra gente conversar, eu resolvi fazer um sketch do velho do papelão E ao mesmo tempo ir conversando com vocês Então, vamos lá! Eu nunca tinha gravado um vídeo assim, desenhando e falando Sabe qual é o meu problema? Eu gosto de desenhar o molde, né? O desenho, na verdade, bem fraquinho E pra aparecer na câmera, pra vocês conseguirem enxergar Ele precisa ser escuro Então, tipo, eu tive que pegar aqui um 2B Então, eu nunca, assim, faço desenho ou desenhando Porque se não tem que fazer escuro e pra apagar depois complica Mas eu vou ver se dá pra enxergar aí alguma coisa Acabei de puxar outra lâmpada mais perto que minha mão Ai, ai, ai! Bom, eu vou tentar fazer aqui o velho do papelão, gente Eu ainda tô na criação aqui dele, sabe? Quem aí acompanha os meus stories lá no Instagram? Eu já falei tudo o que tá acontecendo Tudo o que eu tô fazendo, assim, do projeto em si Eu acabo compartilhando lá Então, se você não sabe, corra lá Acompanhar a gente A gente, ai? Eu falo, é porque mora eu e o Daniel aqui E eu acho que tudo, tudo é a gente, sabe? Tudo a gente faz junto Bom, gente, eu queria que o meu velho do papelão Tivesse o queixo meio quadrado E como ele é adulto, né? Tem que ter um rosto comprido Então, praticamente, aqui na metade da bolinha Eu acho É onde eu comecei o desenho aqui, ó Desci pra fazer a área do olho A bochecha, né? E vamos ver Se a gente fosse dividir em três partes iguais Na faculdade Eles ensinam a fazer uma oval E dividir em três partes iguais Porque é desenho humano Daí fica na sobrancelha, nariz e queixo Normalmente é assim Eu não costumo usar muito isso, sabe? Mas como eu também não sou de fazer esse tipo de rosto Grande, assim Meio humano, assim, meio quadrado, né? Porque vocês sabem que meu traço é shoujo Então, eu vou tentar aqui utilizar um pouco Pra fazer o velho do papelão Não sei se ficou meio gordo Qualquer coisa eu vou arrumando com o tempo aí E daí Vamos começar aqui pela sobrancelha Eu sei que é estranho, mas Vamos A gente faz ela mais curvada, né? Porque, afinal A gente tá Com o personagem meio curvado de lado Eu gosto de fazer uma sobrancelha mais grossa, né? Quando é homem, assim Apesar que é velho Eu terei que fazer talvez umas coisas mais bagunçadas Pra ficar legal E já vou aqui encaixar o olho O olho tem que ser um pouco curvado Mas acho que tem que dar um espacinho aqui, né, gente? Vamos pegar a borracha E vocês sabem sobre o velho do papelão? Gente, se vocês não sabem Vale a pena conferir É um projeto que tá participando Eu, a Renata Selle O Francis de Cristo O organizador, na verdade, é o Thiago Spike Que chique que tá, hein? Tem o Bruno Lima Do canal Walker Desenhos também E a Mayara Rodrigues Gente E o Felipe, né? Do canal D3 Certeza que vocês vão adorar o projeto Tá na plataforma do Catarse, gente O Catarse é bom por quê? Porque se você quer fazer um projeto independente Pra você vender Você fazer só um Fica muito caro Muito caro mesmo Então, eles lançaram esse site Que você coloca lá o seu mangá Ou seu quadrinho Você vai na gráfica Vê a quantidade que fica Pra tirar Coloca lá E quem se interessar Ajuda você Se você bater a meta da campanha Você consegue, então Publicar o seu mangá aí Independente Isso eu acho super legal Super legal mesmo, assim Pra quem tá começando O único problema é que Os valores sempre passam de mil reais Por quê? Porque se uma pessoa for fazer só um volume Pode ficar 50, 100 reais Pra fazer apenas um Mas se ela faz um número grande, né? Daí a gráfica deixa um valor melhor, né? Pra pessoa tá aí fazendo Então compensa mais, às vezes Fazer em grande quantidade Por isso que as pessoas necessitam da ajuda Das pessoas pelo Catarse Então se vocês quiserem Apoiar o nosso projeto aí Pra que a gente possa lançar, né? O nosso mangá do velho Do papelão Que tá todo mundo se empenhando A gente ficaria Realmente muito feliz Bom, gente Eu tô tentando fazer o nariz Meio quadrado Eu não sou de fazer Esse estilo de rosto Vocês já estão vendo aí, né? A situação aqui Tá mais ou menos Pra dar um ar de velho A gente iria dar um ar de velho nele Vamos lá Vamos pra boca A gente faz uma parte aqui assim E a outra parte Pra cá E a linha do queixo Tá bem jovem Meu velhinho do papelão Por enquanto Né? Tá parecendo até desenho americano Bom, agora vamos pôr as ruguinhas nele Então vou pôr aqui a primeira ruga Meio curvada pra cima Uma outra ruguinha aqui assim Uma outra aqui assim E, né? Nós temos olheiras Olheiras também deixam Ou essas bolsinhas Embaixo dos olhos Deixam o personagem mais Velho Também Você pode fazer aqueles pés de galinha Aqui também a curvinha que tem Do olho aqui Você fazer aí os pés de galinha Também ajuda muito a envelhecer o personagem Vira aí como já deu uma cara de mais velho pra ele Deu, né? Gente, sobre o cabelo Do meu velho do papelão aqui Eu tinha pensado em uma coisa Meio ceifrote Que o cabelo vai pra cima E joga pra baixo Então ele seria assim Um cabelo mais E como cabelo de velho Eu pensei em fazer mais Ciscadão assim, sabe? Mais desarrumadinho Porque Cabelo, né? Com o tempo vai ficando mais ralinho Essas coisas E normalmente Menino não é que nem menina Assim que cuida mal bem do cabelo Sei lá Ou se preocupa muito com isso Vamos agora pra barba A barba A gente faz aqui Vou fazer descendo Debaixo do nariz E aqui em cima da boca E daí a gente desce Pra baixo aqui Até onde a gente quer que seja A barba do personagem Ai, gente, é tão estranho Desenhar assim, falando Dá mó medo Não é que amassou? Ah, senhorita Que desenha esse estilo De rosto Assim, né? Pra mim É até difícil Porque Meu traço é bem shoujo Então assim Tá sendo um desafio Fazer Eu fiquei até treinando Vários estilos Formatos de rosto Que eu pudesse fazer No velho E eu gostei mais desse, né? Mais rascunhadão aí Eu vou deixar Ele com esses montes de risco Acho que talvez no cabelo Lá na hora No mangá Eu não defini ainda Mas praticamente Onde fica Até onde vai O cabelo dele, né? Mas É isso aí A ideia é fazer rascunhando Eu pretendo fazer mais vídeos Assim, rascunhando com vocês Só não sei se vai ser conversando Ou se eu gravo Tipo speed, sabe? O que vocês preferem? Não sei Vamos lá Agora aqui Pensar no pescoço Do velho do papelão Tá meio de lado Eu acho que o pescoço dele Vai daqui Até aqui, né? Daí aqui deve estar O ombro Talvez Não sei E daí se a gente Tivesse meio de lado Pelo que eu vi O velho do papelão Lá na história Do Tiago do Crass Ele usa aí Uma roupa social Uma camiseta social Pelo menos É o cara chique, meu O velhinho é chique E pra quem não conhece O velho do papelão Acho que vale a pena conferir O Tiago tem uns vídeos Mó legal de Halloween Com ele, sabe? Ele é um velhinho Que aparece em datas Comemorativas Misteriosas E ele entrega itens Amaldiçoados Pras pessoas E é bem engraçado Eu achei muito legal Eu conheci o canal Do Tiago Por causa dele, né? Já até falei pra vocês E é isso aí, gente Ó, tá vendo? Pareceu que não ia sair Um velho daquele cara Mas sai A gente põe umas ruguinhas Acrescenta aí Umas coisas Então você faz um cabelo Bem lisinho E arrumadinho Não fica com cara De personagem mais velho Daí Pelo menos eu não consegui Deixar com cara Quando eu tentei fazer Mais arrumadinho Então Vamos lá Não sei se é Desse lado que Ficam os botões Opa Apagou uma lâmpada Aqui só um minuto Eu vou ligar Vortei Eu não sei o que aconteceu Se desligou sozinha A lâmpada, gente Sozinha Essa casa está assustada É porque eu tô falando Do velho do papelão Ai, gente Que medo Se desligou sozinho Meu Cara Fala sério, meu Que isso O velho do papelão Acho que vai me visitar Esse cara é doze Então A gente monta aí Ele Ficou bonitão Fala se o meu velhão Aqui não é bonito É bonito Ele ficou bem legal Agora eu vou tentar Finalizar um pouquinho Ele aqui Ai, gente Eu sou contra Ficar pagando muitos moldes Sabe Eu vou tentar dar uma sombreadinha Nele Com o dedo mesmo Gente, tem muita gente Que reclama Eu não tenho tal material Eu não tenho tal material Mônica Como é que eu faço? Gente Vai na mão Sabe Se vira um pouquinho Eu não tinha muitos materiais Quando eu entrei em curso de desenho Eu via muitas pessoas Com materiais incríveis E eu não tinha condição De comprar E eu me virava Sabe Nós estamos no começo Se você está no começo Você não precisa De todos aqueles materiais caros Você tem que entender Que você tem que se virar Com o que você tem Vai treinando Sabe Tendo só um lápis e borracha Você faz tanta coisa legal Ou mesmo com caneta bíquida Para fazer tanta coisa legal Você não precisa necessariamente Ter os materiais Que as pessoas mostram Para vocês Sabe Aquilo é com o tempo Você vai adquirindo É que nem aprender Eu falo para as pessoas Sabe É que nem aprender Inglês Gente Você não aprende Inglês num dia Também não aprende A desenhar num dia Então você vai Com o que você tem Aos poucos desenhando Você não precisa Ter os melhores materiais Muita gente Vem conversar comigo E fala Ai Mônica Só quando eu comprar Os materiais Que eu vou conseguir Desenhar bem Não tem nada a ver Gente Com o material Você desenhar bem Desenhar está bom Faz desenho Faz arte com qualquer material Sério Em qualquer lugar Tem muita gente aí Que usa até café Gente Para sombrear Então É sério Não é material É Você Por isso que eu sempre Contorno os desenhos Com caneta Bic Gente Eu tenho muita caneta De contorno Qualquer dia Eu vou mostrar elas Para vocês Mas eu faço questão Sabe De De mostrar para as pessoas Que não Não é um material É você se dedicar Que você consegue Alcançar Assim Gente Tá aí outra coisa Barba Eu nunca fiz barba Na minha vida Porque eu não gosto De personagem barba Então estou aqui Inventando De como seria A barba Então se não sair legal Eu vou treinar antes Mas devia ter treinado Antes de passar para cá Né meu Né Parabéns para mim Vai Concordem Parabéns Mônica Parabéns Você devia ter treinado Barba Então a gente Minha barba não vai ficar Muito ótima Assim Mas de boa Até eu fazer o mangá Eu vou ver se eu melhoro isso Então tá vendo Eu comecei a desobrar Com o dedo Que é o jeito Você vai escurecendo as áreas Aí vai fazendo Então O meu medo aqui É de estragar o velho do papelão Achei que ele tá tão legal É o medo que a gente dá Né gente Toda vez que eu acho Que o desenho tá todo rabiscado Acho que fica tão lindo Daí a gente vai Contornar ele Ou vai Artefinalizar ele Parece que Parece que estraga um pouco Meu Às vezes Não sei se Só acontece comigo Ou acontece com vocês também O fato de sempre achar Que tá estragando o desenho Eu Nossa É o tempo todo Que eu acho Que eu tô estragando o desenho Então gente Isso é normal Tem gente que fala isso Pra mim o tempo todo Olha Eu não achei que essa curvinha Ficou legal Né Velho não tem muito Cabelo arrumadinho Isso aí Então aqui tá meu velhinho Cabelo bem repicadinho Uma belezinha Aí ele É uma belezinha Meu velhinho Ai gente Eu tô tão empolgada Com a história Mas eu já tive que Parar tanta coisa Mas tanta coisa Sério Eu tive uma ideia Super legal A minha personagem Ia pedir ajuda Pro Daniel Que é meu marido Né Eu vou desenhar eu Só que O parte dela Explicar tudo pra ele E depois tentar resolver Não deu certo Eu acho que eu vou ter que cortar Esse negócio do personagem Ter que explicar pra alguém O que aconteceu Então A minha personagem Em si Eu acho que Ela vai ter que Se virar sozinha Sabe Ela não vai poder Ficar nessa Tipo Eu preciso de ajuda Então É o que acontece Eu errei Eu acho Acho que ele tinha mais bochichinha Não lembro Gente Talvez sim Talvez não Não sei Gente Eu me perco Sabe Desenhar e falar É mó engraçado Então Eu ia fazer É mó legal Assim Acho que Eu vou até contar Pra vocês A minha personagem Ia pegar um item Não vou falar qual é Mas o Daniel Ia pegar um item Ia fazer que duas pessoas Pegavam Eu e o Daniel O Daniel ia pegar Um lápis amaldiçoado E daí Ia fazer uma florzinha Super bonitinha Com o lápis E ela ia virar A flor Tipo Do Undertale Com aquela cara Super má Ia começar a comer tudo Dentro de casa Ia ser um problema Um problema Nossa Eu falo tudo errado Um problema total Só que Não deu certo Não vai caber Essa parte Fiquei tão desanimada Porque eu ia falar Nossa Se desenhou por acaso A flor daquele jogo Não ia poder falar O nome do jogo Mas vocês iam entender Que era o Undertale Mas Já cortei fora Já cortei fora A ideia da minha personagem Correr atrás Do velho do papelão Várias vezes Pra tentar resolver Também não dá Uma ideia Que eu ia ter também De que ele ia mudar De esquina A cada tempo Assim E ia ser difícil De encontrar ele Mas gente Também não dá Por causa que Não tem como O limite de páginas Não me deixa Fazer a minha personagem Fazer muita coisa Pra Poder resolver Sabe E eu vou ver Como que eu vou fazer isso Porque Tô frita Né gente Vocês viram Tô frita E é por isso Que ainda não saiu Como montar o storyboard Por quê? Por quê? Porque eu ainda não consegui Desenhar O meu Eu não consegui Desenhar não O quê? Eu tô Tô com tilt Gente Eu não consegui Ainda escrever O roteiro Porque eu já escrevi Três vezes Eu vou escrever Pela quarta vez E vou ter que cortar Um personagem Que vai ser o Daniel Eu tinha É triste isso Gente É triste Eu queria deixar ele Sabe? Que pena Mas tá bom Uma hora que Puder contar Toda a história Mesmo assim Depois que passar Um bom tempo Daí eu explico O que o Daniel Ia fazer na história Como que eu ia montar Sabe? Ia ser super legal Pena que não pode falar Não pode revelar Né gente? Senão perde a graça Perde a graça Então vocês tem que Adquirir aí O mangado velho Do papelão Eu acho que vai ficar Super legal Porque nossa O Bruno Lima Também entrou em contato Com a gente Teve uma ideia Super legal E ele tá tentando Montar lá Ficou muito legal Ai gente Não pode falar É tão ruim isso Eu não sei Mas nem o que eu tô falando Bom gente Tô fazendo um negócio Bem rascunhado Eu tinha trazido Esfuminho e tudo mais Mas resolvi não usar Resolvi usar só o dedo Pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer Desenho legal com o dedo Então Essa dose gente Eu tenho material Mas não sei por que Na hora de usar Me vem um baque Do tipo A pessoa pode não ter Esse material E achar que Ela depende dele Pra fazer Que as vezes Eu acabo não usando Sabe? Isso é complicado Mas tudo bem Quando eu faço Caricatura mesmo Eu vou na mão Vou no dedo Porque é mais rápido Também de sombreado Olha o meu velhinho Bonitinho Ele é tão bonitinho Né? Essa ideia aqui De nariz quadrado Gente Eu tirei do personagem Lá do Do fumeto Mas eu não lembro O nome dele Então Não dá pra falar Eles tem um nome Complicado Gente No fumeto Então eu não sei Se eu faço A barba dele maior Ou se eu deixo assim Vocês acham? Eu não lembro mais Se a barba dele Era maior que isso Mas é de boa Né? Vamos No que a gente pode Sumiu o pescoço dele Agora eu não lembro mais Onde estava certinho Sempre é bom desenhar Quando você está Com o molde embaixo Pra você encaixar certinho Sabe? Essas partes aqui Mas, né? É só pra ser um rascunhado mesmo Fazer alguma coisa aqui Só pra dar uma encerrada O meio do olho dele Eu não sei como eu vou fazer Não sei se eu deixo assim Ou se eu ponho Algum brilho Ou alguma coisa Não sei Vocês acham que ficou legal? Então a minha ideia É fazer sempre velhinho A ideia do olho cansado Sabe? Esse olho assim Meio dobrado Assim Que tem Uma boa parte de pálpebra Em cima do olho Eu acho que fica bem legal Bom A roupa dele Era branca Daí não tem muito O que escurecer aqui, né? Vamos fazer bem de levinho Só pra ter algumas Sombras aqui E eu não lembro Como eram os botões Mas nós vamos fazer os Olha que botão lindo É a pressa Amiga da perfeição Tudo bem É só pra fazer bem rascunhada Eu não quero que o vídeo Fica tão grande assim Porque ele já tá grande, né? E eu falo demais Vamos fazer um fundo Qualquer aqui Vamos lá Acho que eu vou pegar o 6B Pra dar um fundinho legal Vamos lá Eu parei de falar, né gente? Vamos ver O que nós podemos conversar Enquanto eu termino É que eu tô preocupada com o horário Gente, eu sou muito ruim Nesse negócio de fala e desenha, né? Vocês perceberam? Então pensem bem aí Antes de vocês pedirem Se vocês querem eu falando Porque eu vou atordoar vocês Eu vou atordoar vocês Eu sou uma belezinha Vou te contar Opa Uma dica, gente Pra vocês poderem sombrear bastante É o suor do nosso dedo, né? Que faz com que Isso daqui esfumasse Então Se um dedo seu estiver muito seco Você vai usando o outro E daí você vai esfumaçando Ou mesmo você pode usar esfuminho Se você tiver na sua casa Ou papel higiênico também Você pode dobrar um pedacinho De papel higiênico E passar, sabe? Isso aqui eu não deixei nenhum papel Higiênico aqui preparado Aqui do lado Então tô indo no dedo Tamo indo ao manual Na mãozinha mesmo, gente Mãozinha mesmo Seria mais legal Se eu ficasse bem escuro em volta, sabe? Mas pra mim conseguir fazer isso Vai demorar muito Então eu não vou fazer isso E daí eu vou dar uma apagada Aqui em volta dele Pra dar uma iluminada No meu velho O certo seria uma borracha pequenininha, tá? Eu não sei porque eu resolvi pegar essa Porque, né? Eu ia pegar a minha pequenininha Mas eu pensei Ninguém vai ter a pequenininha Vamos no que todo mundo tem Você pode dar e tentar Dar uma consertadinha assim Mais esfumaçadinha Só pra ficar com uma áurea Ou tem aquelas pessoas Que fazem aqueles ciscados Pra dar aquela sombra assim Do lado Não sei se fica legal Nunca tentei fazer, gente Pois é Tem coisa na vida Que a gente nunca tenta fazer Isso é normal E vamos sombrear as laterais Pra não ficar tão Isso aí Bom, tá bem rascunhadinho Bom, pessoal Então esse é meu velhinho do papelão Olha que bonitinho Ele é lindo Lindo Eu não sei o nome do velho do papelão Será que o nome é velho papelão mesmo? Deve ser Ele não tem um nome específico Mas ele é bem misterioso E é isso que o torna bem legal Ai, gente Então é isso Eu vou pôr meu nome aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, eu não consigo falar e escrever Então dê um tempinho aí pra mim Eu também não tenho uma assinatura certa Toda hora eu assino de um jeito Mas eu tô tentando engatar Yugi e Mônica juntos Sabe? Então por enquanto está assim Daí uma vez uma amiga minha fez É que eu fiz errado aqui Ela fez uma asinha em cima assim Do M Mas é desse lado Só que eu fiz pequeno, né? Então não dá Era pra ser um daquele lado E um desse lado do Yugi, né? Mas eu fiz errado aqui Uma belezinha Mas não vamos apagar Tá ótimo E a data A data, então Hoje é dia 7 Dia 7 Não sei quando vocês vão assistir isso Mas é dia 7 do 16 de 2017 Nosso velho do papelão Seria legal a gente sombrear aqui Tentar fazer Ai, gente Acabei de olhar aqui na câmera Que cortou um pedaço Porque você tá fazendo mais escuro Essa parte de cima, gente Eu tive uma ideia agora Que eu vou ver se dá certo Nossa, esse desenho e fala Tá ficando muito grande Muito grande Vamos, corre, Mônica Agora, gente Eu vou usar uma borrachinha pequenininha Porque a minha ideia é escrever, tá bom? Minha letra é feia Então não reparem Só vou escrever o velho Porque o papelão vai ficar muito grande Acho que eu devia ter posto mais perto, né? Vamos sombrear aqui? Vamos sombrear aqui? Não existiu essa parte O velho Podem ver que minha letra é maravilhosa Por isso que eu não costumo escrever Em lugar nenhum Nos meus vídeos Eu sou muito boa Sou muito, muito boa Gente, sério Olha que lindo Meu velho Bom, gente É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece aí de clicar em gostei Porque ajuda o canal Tá bom? Comenta aqui embaixo Porque, gente Eu adoro ver os comentários de vocês Vocês estão animados também com o projeto? Comenta aqui embaixo Que eu gostaria muito de saber Então, é isso E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian